Olha gente, boa noite mais uma vez. Como de prometido, falei que vim mostrar pra vocês a flor do meu mandacaru. Elas não estão totalmente abertas, mas já dá bem pra ver a beleza delas. Como é linda, perfeita, tô amando, apaixonada nela. Nossa, primeira floração, coisa mais linda, que encanto a natureza. Muito perfeita. Elas são bem grandes, enormes, lindas, maravilhosas. Olha só que linda, que perfeição. Como são lindas, maravilhosas. Muito bela essa flor. A natureza nos encanta. Belíssima, olha só. Que pena que é só um dia. Eu deveria ficar pelo menos um dia e uma noite. Obrigada. 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 Muito bela Parabéns Para a natureza Porque só o Senhor Jesus mesmo Que poderá Fazer algo tão especial Linda e maravilhosa dessa forma Linda e maravilhosa Acredito que ela irá se abrir mais Porque elas ainda não estão totalmente abertas Muito obrigada a todos vocês Um abraço Deixe seu comentário Ativa o sininho Se inscreva no meu canal E uma boa noite a todos Que o Senhor Jesus possa nos abençoar Nos cobrir com o manto sagrado E nos dar uma boa noite Em nome de Jesus Com essa bela floração E até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau 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 Tchau